A Orapronobis é uma planta com benefícios incríveis para a saúde. Veja nesse vídeo as indicações da Orapronobis, como fazer o chá de Orapronobis e quais são os cuidados que precisam ser tomados com o uso. Mas antes, já clique em gostei e me siga se for novo por aqui. Aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto dicas para te ajudar com a sua saúde e com seus medicamentos. Bom, a Orapronobis é uma planta rica em aminoácidos, como o triptofano, que é um precursor da serotonina, ou seja, ele ajuda na produção de serotonina, que é uma substância que causa o bem-estar, funcionando como um antidepressivo natural. Um outro benefício da Orapronobis é ajudar na dieta de pessoas vegetarianas e veganas, porque a Orapronobis é muito rica em proteínas. Além disso, ela é rica em vitaminas, como a vitamina A, vitamina B, principalmente a vitamina B9, que é o ácido fólico, sendo ótima para mulheres grávidas. Também é rica em vitamina C, aumentando a imunidade, rica em ferro, ajudando em casos de anemia, e tem alto teor de fibras, o que auxilia na regulação do funcionamento do intestino e estimula a sensação de saciedade, ajudando também no emagrecimento. Sobre como usar, a Orapronobis é uma planta que você pode ter em seu quintal, porque ela nasce facilmente em qualquer tipo de solo, e a folha dela é comestível, então pode ser usada em saladas ou em pratos quentes. E para fazer o chá, você pode adicionar 5 folhas de Orapronobis, ou 2 colheres de chá de Orapronobis desidratada, em 300ml de água, e deixar até o ponto de fervura, esperar 5 minutos, desligar o fogo, e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Depois coar e beber, usando no máximo 2 xícaras por dia. E a Orapronobis, ela não tem nenhuma reação adversa ou contraindicação, porém nunca use em excesso. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou a Orapronobis, comenta aqui como foi a sua experiência, para assim ajudar outras pessoas. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado, e até mais!